Música E oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar os meus livros, tá? A maioria dos meus livros que eu li, que eu curti e os que eu não curti Eu só vou mostrar alguns, porque os outros eu dei no Natal, né? Eu dei para as crianças que, tipo, eu acho que seria legal para me dar, então eu dei Então bora lá Primeiro livro é esse aqui, Diário de um Banana E, gente, eu vou pegar aleatório, tá? Esse daqui, ele é azul claro, ó E o nome dele é Casa dos Horrores, ele é o número 6 Ele é assim, assim Ele eu estou lendo ainda Eu estou na página 75 Então eu não sei muito o que falar disso, tá? O meu outro livro é esse daqui, A Verdade é Nua e Crua Ele, esse daqui, foi o meu primeiro livro de Diário de um Banana Ele é assim roxo Ele também está amareladinho e frio nas páginas Mas, né, nunca se desfazer de um livro Ele é assim Normal E ele é daqueles de capa doura, tá? Que é de capa molho E ele é o número 5 O meu outro Diário de um Banana É esse daqui, azul, escuro Ele é assim O Brasil é assim E o... É o Roda, que é o cara E é o número 2 E eu não li ele ainda O meu último Diário de um Banana É o último É esse daqui, laranja Bem flor É um meio que um laranja neon E ele é Neon meio que florescente É um laranja meio que florescente E ele é o Caindo na Estrada Esse livro, eu me lembro muito dele Ele é muito legal, gente Eu recomendo muito vocês comprarem, tá? Ele é assim na frente E atrás desse E ele é o número 9 É que eu falo quando eles vão viajar, entendeu? Esse daqui é a culpa das estrelas É... É... É lindo Eu achei muito lindo esse livro E eu não entendi como Eu preferi ver o filme Porque o filme, tipo esse aqui Explica mais Mas sendo que, tipo Eu não sei qual é o filme De verdade Se é o livro ou o filme Eu acho que é o livro Mas eu gostei mais do filme E... É assim É... Tá escrito com a culpa das estrelas Tá escrito... De ouro Então acho que é isso Isso que é isso E tá escrito aqui meio que uma frase Você vai rir Vai chorar E ainda vai querer mais Marcos... Zaque Não sei como é que se está pronunciado aqui Aqui Tá? Que é o autor de Meninos de Roubato Livres Que é esse filme ou o filme menino E aqui dentro ele não tem nenhum desenho Eu não gosto Também tem esse livro aqui Que ele chama Contos de... É... Anderson 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 E ele é assim Verde, claro E eu não gostei dele Minha mãe trouxe Que ela trabalhou Nela Não Amiga dela Me deu Que ela trabalhava Que a amiga dela Trabalhou na escola Contou pra mim E me deu E eu não... Gente, eu não tenho nada Do que falar Sabe? O meu outro livro Que eu achei muito Mas muito legal Que é Um Roubo no Pato Imperial Que é da escola Né? Da escola E ele é assim Laranja Com os detalhes Marrom e preto E gente Eu adorei Esse livro A gente deu na sala E eu vou E eu vou achar aqui Um qualquer um Aqui atrás Mentei com o envelopezinho Que no caso Vem de No caso Vem essa Vem que essa Com o envelopezinho Aí Todas as páginas Que tiver isso daqui Você vai colocar Em cima Ó E vai solucionar O mistério Vai ficar solucionando O mistério Aí Nesse daqui Tá escrito Só dá pra ler Com esse Com esse É Ela disse Que não dirigia Mais E irá Uma chave De carro E uma Carteira De motorista Em sua bolsa É muito legal Esse livro Eu amei Ele é assim Simples Tipo O dedo Ele é bem Simples Mas é Muito legal Mesmo Gente Eu comento Muito Para vocês Comprar E eu não Sei aonde Tem E aqui Gente Também Tem Tem E vem Mostrando as Características Dos personagens Que vem Mostrando A menina Que é a Julia Que ela é Muito Perfeccionista Ela gosta de tudo Coisa Toda por Inclusive E tem o André Tem o Rashid E tem a Dona O É bem Legal Esse livro Também tem Esse livro Aqui Das princesas Que ele Que é o Não O título É Que ele Das princesas Que conta Histórias Brancas Né Cinderela Aurora Ariel Jasmine E Bela É assim Rosinha Bonitinho E eu Não gostei Desse livro Desse Eu Eu não gostei Muito Tá Porque Eu não sei Eu não gostei Tá até Marcado Aqui Eu Marquei Aqui Tá Já no finalzinho Eu só Tá Já na Pena Última Página Não Gostei O Livrinho Antigo Esse Daqui Foi Um quadrado Que me Deu Que ele Comprou Lá No Nova América Nova América Parque Nova América Shopping Nova América Ele Comprou Lá Que Eu Dei Na Empresa E Assim Eu Não Li Porque Ele é de Digiby Eu não gosto Muito Digiby É Assim E Tá Esquisa Aqui E Tá Aqui Para Levar Sempre Com Você E Aqui Tem um Pateta Com Um Panetone Gigante Tem A Mickey E Tem O Mickey E a Minnie Com o prato Na mão E É Assim E Atrás Tem Um Stan É É Hambúrguer Dezé O outro É Desse Daqui Desse Que Nunca Vi Na Minha Vida Que É Desse Daqui Eu Não Sei Quem Ele É Mas Parece Ser Legal Esse Parece Meio Ser Legal E Atrás Tem Esse Brinquedo E O meu penúltimo livro Não é um livro Um livro Um livro É Como Se Fosse Que Aqui Ele Conta A História De Jesus As Histórias Que Passaram Na Bíblia E Esse Que Minha Mãe Me Deu Tipo Essas Histórias Que Foram Passadas Na Bíblia Eles Passam Por Uma História Menor E Tipo Que Dá Para Você Lê Deu Curtinho E Eu Amei Esse Livro Deu Para Mim Com Meu Primo Já Está Me Arrastando Aqui Depois Vou Até Pegar Para Pular Porque Eu Adoro Essa Bíblia É Muito Linda E Está Estrada Aqui A Bíblia Das Criancinhas E Aqui Está Com Uma Barca Que Está Moisés Noé Noé Esqueci O nome Das Coisa Aqui E Aqui Vem Contando História Desde O Começo Aqui Olha Só Para Vocês Verem Como É Antiga Aqui É Meu Nome A Beatriz E Está Aqui Embaixo Na Data Quando Eu Dei 15 Do 2 De 2012 E Já Está Em 2016 Olha Só Quanto Tem Faz É Aí Aqui Tem A Melhor História Que Eu Gosto irmãos, que se inveja de usar eu gosto muito dessa minha série que também tá passando a viver o último livro foi o que meu pai me deu esse daqui, é porque ele é molhinho ele é molhinho, meu pai me deu porque ele achou que eu ia gostar aí ele me deu, comprou, me deu eu não sei se ele comprou, acho que ele comprou é daquilo aqui Aprenda do Grande Estrutur vai ser legal não li ainda, pode ter como você, as contas de histórias de Jesus aí aqui tem várias pessoas começando e aqui tá escrito pertence este livro pertence a pode ser o nome então gente, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva e um grande beijo e deixe aí nos comentários da gestão de vídeo tchau